Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniele e você está no Dicas da Dani. E hoje, gente, o que eu vou fazer? Vou atacar o meu armário das panelas. Gente, tá uma bagunça. Foi juntando muita coisa, eu tô precisando destralhar, destrancar, organizar, limpar. Então, eu vou fazer tudo isso hoje e vou mostrar pra vocês aqui algumas ideias que eu vou adaptar e de repente eu consigo inspirar você aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder as novidades. Deixa seu like pra eu saber que você tá gostando do conteúdo. Compartilha esse vídeo com os amigos, com a família e vamos lá pro vídeo. E esse aqui é o meu armário das panelas e eu preciso organizar ele. Porque, olhem, como vocês podem ver, ele tá muito sobrecarregado, tá muita coisa assim e os meus produtos de limpeza acabou que eles tomaram uma proporção maior. Eu tenho uma cestinha aqui que nem dá pra enxergar, né? Ali. E ela ficou muito pequena. Então, eu vou dar... E tem mais um potinho lá atrás de sorvete que tá ruim lá também. Então, eu quero dar uma agilizada aqui. E primeiro de tudo, tirei tudo o que tinha dentro do armário pra eu visualizar o que eu tinha e o espaço. E dei uma limpada super caprichada no armário também. Bom, então, isso daqui, né? Tirando isso, essa bandeja de ovos e o enfeito aqui da mesa, e a minha garrafa d'água, né, gente, que eu tô tomando, isso tudo aqui tava naquele armarinho, mais esses produtos de limpeza, mais esses produtos aqui, que o estoque de azeite e de vinagre, eu guardo aqui embaixo também. Então, um armarinho daqui desse tamanho, gente, tá comportando tudo isso. Só que tá comportando muito mal porque tá mal organizado. E enquanto está secando o armário, eu vou dar uma triada aqui pra ver se tem alguma coisa sobrando, pra eu deixar realmente só o que eu for utilizar. Uma coisa, eu que tenho essa panela elétrica, gente, né? Eu guardo tudo aqui dentro dela, ó. O cabo, a colher, estão aqui. Eu pego ela quando eu vou usar, ela já tá todinha aqui, não preciso ficar procurando nada em outro lugar, então, eu acho que facilita bastante. Não tirei muita coisa, gente, bem de verdade. Tirei uma panela e tirei esse bolo e ver se meu marido quer guardar nas coisas de acampamento porque eu não uso bolo de café aqui em casa. A gente já tem esse outro pequenininho aqui, eu não tomo café. E a gente tem aquela cafeteira elétrica, então, também a gente usa muito pouco. Esse ralador aqui eu vou guardar mais um pouco, gente, mas eu acho que vai virar um objeto de decoração aqui em casa porque eu uso muito pouco. Eu tenho esse outro menorzinho aqui que eu uso mais e tenho também esse outro aqui. Bom, então, agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês alguns jeitos que dá pra gente organizar e poupar espaço e deixar tudo da melhor forma possível. E pra resolver, gente, esse meu probleminha aqui dos produtos de limpeza, eu vou pegar essa caixinha aqui que eu tinha ali, que ela é bem firme de papelão, vou encapar com papel adesivo. Como é produto de limpeza, né, eu não gosto de deixar solto ali como tava ficando. Então, vou mudar todo mundo daqui pra cá. E pra me ajudar na organização ali também, vou usar esses ganchinhos aqui, gente. Eu vou usar quatro iguais, esses aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que, como eu sabia que eu queria organizar aqui, previamente eu já colei. Por que que eu já colei, gente? Porque ele precisa de 12 horas pra eu poder pendurar alguma coisa nele aqui. Então, eu já pendurei ele ontem, limpei bem, passei álcool, esperei secar e colei aqui pra hoje poder estar utilizando aqui e estar mostrando pra vocês. Bom, gente, então com a minha caixinha já encapada aqui, agora eu queria dar algumas ideias que você pode estar utilizando ela. Você pode estar utilizando pra guardar as tampas, todas juntas, como um gavetão. Você pode também estar usando para organizar as tampas e os acessórios, como as tábuas. Mas, é, aquele, um suporte aramado específico pra isso. E como eu já tinha falado pra vocês, aqui eu usei pra organizar os produtos de limpeza. E já guardei aqui no armário também, já coloquei meu estoque de azeite e vinagre lá e os itens que eu uso pra cozinhar sempre ali na frente. Essas tábuas e essas duas tampas que não couberam ali nos ganchinhos que eram aqui. E, de resto, eu coloquei o que eu uso mais na frente. Olha, sobrou até espaço lá atrás. Mas, eu usei a ordem de guardar o que eu uso mais na frente. Ali, coloco um guardanapinho embaixo dos produtos que eu uso pra cozinhar, pra estar sempre trocando e ficar sempre limpinho. E agora, pra eu poder pendurar as tampas, a gente tem que observar se o armário tem esse recuo. Se tiver esse recuo, daí dá pra gente fazer isso de guardar as tampas, como eu fiz aqui no meu. Então, aí, livra um espaço ali. Fica muito mais fácil pra gente tá pegando e devolvendo e diminuir a bagunça. Ah, e desse outro lado aqui, eu tenho esse outro. Eu deixo as borrachinhas aqui das panelas de pressão. E esse gancho aqui que eu penduro a minha luva, que no momento está em uso ali. Então, aí, depois que eu uso ela, limpo e seco, eu penduro ela aqui. Mas, olha, eu poderia pendurar mais ganchinhos aqui, se eu quisesse pendurar mais alguma coisa. Mas, como ficou bem distribuído ali, né? Então, eu acho que nem tem necessidade. Agora, ficou muito melhor, ficou bem distribuído tudo. E de um jeito fácil de eu poder pegar e devolver. Bom, pessoal, então, esse é o resultado final. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.